Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e galera estamos aqui com mais um vídeo Roblox E hoje vamos jogar aqui com o Rick Helmer Deixa eu somar aqui E bom galera, estamos aqui com o Rick Helmer Estamos aqui com o Rick Helmer Estamos aqui com o Rick Helmer Cadê o Rick Helmer? Rick Helmer Rick Helmer Rick Helmer Peraí, mas não dá pra assar o camelo não Vou ter que entrar aqui pra ver se eu crie Ah, ah, ah Meu Deus, tem que entrar, entra no servidor Ah, ah, ah Ah Ai, ai Entra 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 Oxe, mas cadê o Rick Helmer? Deixa eu ver Oxe, o Rick Helmer tava aqui Ah não Galera, acho que ele deve estar entrando no outro mapa de Cobra Kai Já volto Meu O Rick Helmer tá, mano Tipo O Rick Helmer Ficar saindo Sai do jogo Pro qual motivo, galera? Oxe, do nada O Rick Helmer sai do nada Do nada Do nada ele sai, meu Deus Deixa eu Deixa eu lá treinar Ah E aí Já tô gravando Ah Já tô gravando E você nem deu oi Você nem deu oi Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você também? Cadê você também, Rick Helmer? Achei Achei Oi galera do canal do Q E ae E ae E ae Então galera Estamos aqui no Cobra Kai Que é uma série bem top lá Vocês lembram, né? Então bora treinar aqui Vamos malhar aqui um pouco Bora malhar aqui o corpo Resistência Resistência É resistência Ai O cara me matou aqui O cara me matou, velho O cara me matou Ah não Ele vai ver Ele vai ver Vou fazer um ataque Vou fazer um ataque nele Que? Que? Não sou Não sou mole Tá ok Então vamos treinar esse ataque Toma Vamos treinar esse ataque Não Não Então bora tentar treinar Bora tentar treinar Bora tentar treinar Pegar resistência Só pegar resistência 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 Vem Kevin Deixa eu treinar mais e pronto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não sei que dá pra treinar Estou aqui Vem 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 que é Ok Bora tentar treinar Bora tentar treinar Aê Aê Boa ele entrou Ok Aê Boa ele entrou Ok Aê Boa ele entrou Eita Aê Aê Somos do Cobra Kai Eita Nossa a gente vai lutar Caraca Eu nunca imaginei Que ia na vida Que a gente tinha lutar Mas enfim Hoje está na hora Dessa batalha Olha Tá na hora Da gente Acabar com isso Isso Tá na hora de acabar com isso Tá na hora de acabar com isso Vamos lá Vem, vem aqui Toma, toma Meu Deus Vou fazer uma defesa de ataque Toma, toma, toma Toma, toma Caraca Esse cara é muito forte Toma, toma, toma Eu defendo, eu defendo, eu defendo Eu defendo, eu defendo Sou combate, toma Toma, toma Caraca, eu tenho que pular, tenho que pular Ok, eu tenho que lutar Vem aqui, toma essa Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caraca, ele é muito forte Toma, ai, meu Deus E O próximo jogo começará em breve Ah tá, entendi Caraca Eu consegui lutar com o Riquelme Somo do Cobra Kai Então, bot Bot 1 versus bot 2 Eita Pega Aí vai dar treta Aí que vai dar treta Aí mesmo que vai dar treta O próximo jogo começará em breve Ok Ok, então bora lá Vamos esperar aqui Bora esperar o próximo jogo começar Olha, bot 3 versus bot 4 Vocês vão lutar lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora depois vai vir bot 5 versus bot 6 Tá, o outro já morreu ali Próximo Bot 6 versus bot 5 Ah não, de novo Ah não, 5 versus 6 Ok, beleza Quero ver Quero ver Meu Deus Ele sabe lutar, galera A gente que não sabe Ai, que bosta Tá Ok Esse aqui ele bate Esse aqui Esse aqui ele defende Esse aqui é um ataque Ah O Riquelme contra o bot 2 Eita Pega aí que não vai dar Riquelme É aí que não vai dar Você vai ter que lutar com ele Luta com ele Riquelme Luta com ele Você não consegue Ai, o Riquelme Tá sofrendo, galera O Riquelme Tá sofrendo Ei, Riquelme Pelo menos você vai sofrer Você vai sofrer as consequências Hein, Riquelme Você vai sofrer as consequências Ei, Riquelme Vai sofrer as consequências Adeus, Riquelme Adeus, Riquelme Você já perdeu Caramba Tá perdendo Ah, tem o chama Tem o chama Chama não O Riquelme Tem o Riquelme O Riquelme O Riquelme Tá perdendo O Riquelme Tá perdendo O próximo jogo Ai, vai ser eu Vai ser eu Vai ser eu Certeza que vai ser eu Vai ser eu Vai ser eu Vai ser eu Eita O bot Oxi Eu vou sair eu Só tem eu Ah, não Eu vou sair também Vou lutar Ok Então Bora logo Próximo Próximo vai ser eu É que eu quero lutar também, né Porque eu não consigo lutar Então Um bot Ah, véi Eu queria lutar também Mas pelo menos Eu não vou lutar não Campeão Nossa, esse bot Caraca Esse bot ganhou, véi Meu Deus Tá, um esteleteiro exportar Mostreiro exportar Para Cobrakai Karate E vamos Outro aqui Para Ok Ok, Riquelme Tá aqui, né Ah, não Riquelme Droga Riquelme saiu, véi É, mas Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o seu like Então é isso Falou, tchau